E aí, pessoal, beleza? Hunters Alpha na área! Bora ganhar muito dinheiro rápido e fácil no GTA Online! Bora lá então, pessoal! Exatamente, pessoal, essa semana está com duplo dinheiro ERP dobrado. Os serviços de contrato, as missões do Motoclube, pessoal. Está valendo muito a pena, porque é rapidinho. Você pode escolher um serviço aqui da parede. Depois que você termina o primeiro serviço, vai ter que aguardar aproximadamente 3 minutos para fazer o próximo. Depois o próximo 3 minutos e assim por diante. A grande vantagem desses serviços é que eles são fáceis, pessoal. Vou iniciar o primeiro para mostrar para vocês. Vejam o tempo. Tem aqui 14 minutos, 15 minutos, que é o tempo para fazer o serviço. Estou aqui com os meus amigos, a Mamãe Gamer, o Farrasta. Mal saí da sede do Motoclube e já comecei a ver que o Farrasta já destruiu, porque era aqui do lado. Esse queima é rapidinho mesmo. Estou aqui na Coticine. Vou até um ponto. O Farrasta já destruiu. Acabou! Olha só. Em 30 segundos... Vamos ver se vai dar tempo de eu chegar lá antes dele destruir tudo. Vamos ver. Nem deu tempo. Em questão de 30 a 40 segundos, 30 mil, pessoal. Olha que demais. Mas, além do dinheiro, vocês viram aí minha barrinha subindo. Como eu disse antes, tem um tempo de espera de aproximadamente 3 minutos para iniciar o próximo serviço. Enquanto isso, eu já aproveito e peço para vocês darem like nesse vídeo, compartilharem com os amigos nas redes sociais. Quem não é inscrito no canal ainda, se inscreve aí. Ative o sininho para receber notificações dos nossos vídeos e não perder nenhum. Lembrando sempre, pessoal, que o like de vocês ajuda muito na divulgação do canal. Muito obrigado mesmo. E quer fazer parte de algum comando HuntersClan? Os nomes oficiais de todos os comandos estão na descrição desse vídeo aqui. O único comando fechado é o HuntersClanClube, que faz parte de um dos benefícios para membros do clube no YouTube. Quer ser membro do clube no YouTube ainda hoje e fazer parte, além do comando fechado, de um grupo de bate-papo ao vivo no Telegram comigo? Veja informações na descrição do vídeo. Vou entrar aqui. Já passou aproximadamente um minutinho. É de 2 minutos a 3 minutos. Eu não me lembro muito bem, mas quando a gente chegar ali no quadro, já vai dar para ver o tempo restante para iniciar o próximo serviço. Se você não tem o motoclube ainda, peça para um amigo seu que tem o motoclube iniciar o serviço para você. E mais, se você juntar 200 mil, dá para comprar um motoclube por 200 mil. Veja o tempo, 1 minuto e 50. Então, realmente é 3 minutos. Para iniciar o próximo, agora eu vou dar um corte no vídeo para passar o tempo e já iniciar. O próximo serviço de contato, o atacado, ele é um pouquinho distante. Então, a gente vai perder tempo só, vai gastar mais tempo no serviço devido à distância. Porém, tem 30 minutos para você fazer esse serviço. Não precisa gastar os 30 minutos, pessoal. Olha, aproximadamente 4 minutos e meio. A mamãe já entregou o pacote. O pacote está com a mamãe e com o Farrasco. Eles já pegaram, já entregaram. 49 mil e mais RP. Olha que demais, pessoal. Ou seja, dá para você fazer milhões jogando hoje. Lembrando que essa promoção dupla RP, duplo dinheiro no motoclube, vai até amanhã. Então, não perca tempo. Vai para a sua conta já. Eu vou ficando por aqui. Espero que você tenha gostado do vídeo. Muito obrigado por ter assistido. Like no vídeo. Um grande abraço para vocês. E até mais, pessoal. E até mais, pessoal.